A Geórgia vive dias de intensos protestos após a decisão controversa do governo de adiar a candidatura do país à União Europeia. A insatisfação popular se intensificou após o partido governante, Georgian Dream, anunciar a suspensão das negociações de adesão por quatro anos, alegando irregularidades nas eleições, o que gerou revolta entre os cidadãos que apoiam a integração europeia. Desde o final de outubro, quando o partido reivindicou vitória em uma eleição contestada, as tensões aumentaram. A medida provocou manifestações em massa, com milhares de pessoas nas ruas de Tbilisi e outras cidades, enfrentando uma violenta repressão policial. Nas últimas noites, manifestantes acenderam fogos de artifício e confrontaram a polícia, que respondeu com gás latimogênio e canhões de água. A presidente da Geórgia criticou a brutalidade da polícia e comparou a ação ao estilo russo. Enquanto isso, a comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, condenou a resposta do governo e expressou a preocupação com o crescente autoritarismo da Geórgia. O primeiro-ministro defendeu a ação policial, alegando que o Estado estava sendo protegido contra tentativas de desestabilização. Com cerca de 80% da população apoiando a adesão à União Europeia, os protestos refletem um descontentamento profundo com a direção política do país e a crescente influência da Rússia, em um momento em que a Geórgia busca reafirmar seu compromisso com o Ocidente.